Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e seja bem-vindo ao canal. Dando continuidade à playlist de metodologia da pesquisa, neste vídeo vamos tratar do estudo de caso. Espero que este vídeo contribua com seus estudos e fique à vontade para comentar o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e não se esqueça de clicar e curtir o nosso material, curtir o nosso trabalho. Bom, inicialmente vamos começar com a indicação do livro que vai nortear este vídeo, que é o livro Estudo de Caso, Planejamento e Métodos, do professor Robert King. Ele que é presidente da Cosmos e trabalha com pesquisa aplicada em empresas de ciência social desde 1980. Pronto, referência apresentada, vamos ao trabalho. Primeiramente vamos conceituar o que é o estudo de caso. De acordo com a definição do Robert King, o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especificamente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Ou seja, você poderia utilizar o método de estudo de caso quando deliberadamente quisesse lidar com condições contextuais, acreditando que elas poderiam ser altamente pertinentes ao que você vai estudar. A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato de triângulo e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise dos dados. Em outras palavras, o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange tudo com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados. Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de dados e nem meramente uma característica de planejamento por si mesmo, mas sim uma estratégia de pesquisa bem mais abrangente. Há alguns preconceitos tradicionais em relação à estratégia do estudo de caso. Talvez a maior preocupação seja a falta de rigor da pesquisa dentro do caso. Outra preocupação muito comum em relação aos estudos de caso é que eles fornecem pouca base para se fazer uma generalização científica. Algumas pessoas podem até perguntar como você vai generalizar a partir de um único caso? A resposta não é muito simples, mas pense no momento em que a mesma questão tenha sido feita em relação ao experimento. Como você pode generalizar a partir de um único experimento? Na verdade, fatos científicos raramente se baseiam em experimentos únicos. Eles baseiam-se em geral em um conjunto múltiplos de experimentos que repetiam o mesmo fenômeno sobre diferentes condições. Sugiro que você também assista aos vídeos aqui do canal sobre o método dedutivo e sobre o método indutivo. Assim, você vai ver outras concepções de generalizações em pesquisas. Uma diferença básica que deve ser levada em consideração na hora de você fazer uma pesquisa sobre estudo de caso é saber diferenciar se vai ser um estudo de caso único ou se vai ser um estudo de casos múltiplos. O estudo de caso único é um projeto apropriado em várias circunstâncias. Primeiro, recorde-se de que um estudo de caso único é semelhante a um experimento único e muitas das condições que servem para justificar um experimento único também justificam o estudo de caso único. Aqui você vai testar uma teoria bem formulada. A teoria especificou o conjunto claro de proposições assim como as circunstâncias nas quais você acredita que as proposições sejam verdadeiras. Para você confirmar, contestar ou entender a teoria deve existir um caso único que satisfaça todas as condições para testar essa teoria. Um outro fundamento para um caso único é aquele em que o caso representa um caso raro ou extremo. Essa é muito utilizada, por exemplo, nos estudos de psicologia clínica ou na medicina. O terceiro fundamento para um estudo de caso único é um caso que seja revelador. Essa situação ocorre quando o pesquisador tem a oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível à investigação científica. Então, se um desses critérios está dentro do seu planejamento aproveite e faça um bom estudo de caso. Lembre-se que o estudo de caso pode e deve servir para que outras pessoas também pesquisem casos semelhantes ao seu tornando-se, então, um estudo de casos múltiplos. Ou se você for aplicar um estudo de caso com base em outros casos o seu estudo, então, vai ser um caso, um estudo de casos múltiplos. Agora, você pretende fazer um estudo de caso incorporado ou holístico? O mesmo estudo de caso pode envolver mais de uma unidade de análise. Isso ocorre quando, dentro de um único caso, se dá atenção a uma subunidade ou várias subunidades. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho sobre a qualidade da escola. Muito bem, um estudo de caso que aborde a qualidade da escola. Agora, pense nas diversas subunidades que a gente pode encontrar dentro de uma análise da qualidade de uma escola. Como, por exemplo, a infraestrutura, a questão da sala de aula, os recursos tecnológicos, os recursos didáticos pedagógicos, a qualidade desses recursos didáticos pedagógicos, a quantidade desses recursos didáticos pedagógicos. Isso sem falar na gestão. A gestão, nós temos a direção, nós temos a coordenação e suas outras muitas variáveis que vão surgir. A questão dos professores, a didática desses professores, a formação inicial dos professores, a formação continuada dos professores, a questão da comunidade, dos pais, a escolaridade desses pais, dos alunos, a predisposição desses alunos para a aprendizagem. Então, imagine que analisar a qualidade de uma escola, ela pode se dividir em vários outros subsetores que podem te ajudar ou não. Depende se você vai fazer um estudo de caso incorporado ou holístico, ou seja, que faça uma macroavaliação de todas essas variáveis que podem aparecer. Agora, muita atenção, porque ambas as variações de estudo de caso, elas possuem pontos fortes e pontos fracos. O projeto holístico é vantajoso quando não é possível identificar nenhuma subunidade lógica e quando a teoria em questão ao estudo de caso é propícia de natureza holística. Surgem problemas em potencial, no entanto, quando a abordagem global permite que o pesquisador deixe de examinar qualquer fenômeno específico em detalhes operacionais, deixando passar aspectos importantes que poderiam influenciar no resultado final da pesquisa. Outro problema típico com o projeto holístico é que o estudo de caso por inteiro pode ser conduzido em um nível abstrato, desprovido de dados e medidas claras. Um problema extra com o projeto holístico é que toda a natureza do estudo de caso pode se alterar sem o conhecimento do investigador durante a realização do estudo. As questões iniciais de estudo podem apresentar uma orientação, mas, à medida em que o estudo avança, pode surgir uma orientação diferente e as evidências começam a se voltar para questões diferentes. Neste caso, o melhor é você parar e rever o teu projeto de pesquisa. Embora algumas pessoas afirmem que essa flexibilidade é o ponto forte da abordagem do estudo de caso, Na verdade, a maior crítica aos estudos de caso se baseia nesse tipo de mudança, no qual o projeto de pesquisa original não é mais adequado às questões da pesquisa que estão sendo realizadas. Um projeto incorporado, no entanto, também apresenta algumas armadilhas. A maior delas ocorre quando o estudo de caso concentra-se somente no nível das subunidades e não consegue retornar a uma unidade maior de análise. Ou seja, acaba faltando a análise que contemple todas as subunidades pesquisadas e o pesquisador acaba se perdendo por conta da complexidade desses dados e não acaba trazendo a retomada geral da discussão que foi proposta no seu projeto. Para que você possa fazer uma boa pesquisa, lembre-se que é preciso possuir algumas habilidades específicas como, Primeiro, você deve ser capaz de fazer boas perguntas e interpretar corretamente as respostas sobre essas perguntas. Deve ser uma boa ouvinte e não ser enganada por suas próprias ideologias e preconceitos que pode atrapalhar na interpretação dos seus resultados. Deve ser capaz de ser adaptável e flexível, de forma que as situações recentemente encontradas possam ser vistas como oportunidades e não como ameaças, porque improvisos acontecem, ainda mais quando a gente acaba lidando com pesquisas na área social. Deve ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas, mesmo que seja uma orientação teórica ou política, ou que seja de um modo exploratório. Essa noção tem como foco os eventos e as informações relevantes que devem ser buscadas a proporções administráveis para que elas não fujam do seu controle. E deve ser imparcial em relações às noções preconcebidas, incluindo aquelas que se originam de uma teoria. Assim, a pessoa deve ser sensível e estar atenta a provas contraditórias. No site icgueds.pro.br, eu vou deixar diversos links para que vocês possam acessar diferentes pesquisas que tratam, que utilizam as técnicas de estudo de caso em seus trabalhos. Espero, portanto, que ajude. Aliás, você pode clicar em metodologia da pesquisa e verificar todos os materiais que nós temos disponíveis para contribuir com as suas pesquisas. Tem uma lista enorme aqui, dividido em várias videoaulas, em vários artigos, que vocês podem fazer bom uso deste material. Espero que este vídeo tenha proporcionado bons momentos de reflexão para que você possa construir e executar um ótimo projeto de pesquisa. Espero que tenha te ajudado. E não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Um forte abraço e até o próximo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações deste canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.